A Liberação Sergipana de Futebol pretende voltar com o Campeonato Estadual no dia 28 de junho, mas tudo vai depender da liberação do Governo do Estado e das Prefeituras de Aracaju, Itabaiana e Frei Paulo. As conversas com as autoridades continuam e hoje o presidente da federação se reuniu com os quatro clubes que ainda estão na luta pelo título de Campeão 2020. Participaram da reunião representantes dos quatro clubes que estão na disputa do quadrangular final do Campeonato Sergipano, Itabaiana, Frei Paulistano, Sergipe e Confiança. A Federação Sergipana de Futebol mantém a data indicativa para retorno do Sergipano como dia 28 de junho. Na reunião ficou definido que esta semana serão entregues às prefeituras das cidades envolvidas e ao Governo do Estado os protocolos de saúde propostos para retomada dos jogos. Entre eles está a testagem dos atletas e da comissão técnica. Os jogos, neste momento, aconteceriam sem a torcida. O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, lembrou que esses protocolos e a possível data de retomada do campeonato são sugestões e que as competições devem acontecer com total segurança à saúde de todos, seguindo as normas dos órgãos de saúde.